As coisas que eu falava do Palmeiras, da portuguesa, do São Paulo com o Muricy Ramalho, que pra mim o Muricy é o protótipo do São Paulo, entendeu? É um time chato pra caramba, a diretoria é sempre chata, a única diretoria bacana do São Paulo, na minha opinião, foi aquele Marcelo Portugal Gouveia, que o cara era um lorde. O resto, sabe? Então eu criei o Muricy pro São Paulo, exatamente pra falar do jeito que eu quero, entendeu? Se você for bem educado comigo, eu vou ser com você. Senão eu vou te mandar pro inferno, meu. É um off aqui, acabou, pô. Você entendeu, meu?